Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tão, você não está? Prato? Eu sou um filho de minha filha. Eu sou um filho de minha filha. Eu estou a pedido pelo quanto eu estou. No filho de minha filha. Eu sou um filho doce para casa. Não, ele não está pensando nisso. Eu sou um filho de minha filha. Ei! Eu sou um filho de meu filho. Você vai vir vindo porque ele tem o filho de mim. Tu é um filho de mim. Não, não! Não, não não have de ser que vá. Deixa eu dizer! Ei, não me faz a ver. Isso é o filho jovem, não. Não! Isso não é mais forte! Isso não é mais forte! Não é mais forte, não é mais forte! Ele vai me falar com a As mereka sergrad exhibitions. Mas 1000のは desde agora! Tudo que eu uso pra você. Eu uso pra você! A mim é um minibaby, quero remerter a nascida. Nascida cane, eu não perdi! Poxa! Não! Nascida, amém! É um minibaby, conforme puxada! É um protocolar! Mala a mimada... Sua Jesus vai ouvir as minibaby! Isso vem prontos para mim now! Esperanto mostrar isso por mim... Hum! Ich.. O que quero dizer! Que bom! Eu venho espel کوbracht! Davi a jogar Fred da Kêssi? Deixa eu ver noIGN, porto. Quando você dê em chinos. Espere, estou acompanhando. Fiquei, estou acompanhando. Sei briefing bem, irei à minha mãe. başar do filme hasta lá. Covid lançou mal. Qu worthy povo? Eu não sou uma mãe de Chris. Eu não quero falar nada. Eu não quero falar nada. Ele só vai com isso aqui. É isso aí. Isso aí, video! Eu não quero falar nada. Isso aí é isso. Isso aí é isso! Porque não é meu pai, não é nada. Como você não vai ensinar… porra de ser um cheio porra de ser um cheio porra de ser um dano porra de ser um dano eis um dano eis um dano se I'm buying something or you're listing or you're listing or you're listing I'm buying something as soon as you dance you go meet him ok for you to close O que você faz isso? O que você faz isso? O que você faz isso? Você não tem que ouvir você. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu não gosto dessa coisa. Ok. Ok, ok. Eu vou te dar isso. Ok. Oi! Oi, oi, oi? Oi, 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 oi? Oi, 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 oi? Oi, oi, oi? Oi, oi, oi? Oi, oi? Oi, oi? Oi, 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 oi? Eu não tenho crédito para chamar minha irmã. Então, você pode me favor, para que eu possa chamar minha irmã em seu telefone? Em seu telefone? Sim. Eu tenho telefone, eu trabalho, mas eu não tenho crédito. Oh, agora você disse, uma senhora. Eu não tenho crédito para chamar minha irmã em seu telefone. Oh, eu não tenho crédito para chamar minha irmã em seu telefone. O que você quer? Um, eu quero... ...Gangazia. Gangazia? Ok, eu estou vindo. Madame! Por que você não... Ei! Por que você não... Por que você não... Eu estou vindo, eu estou vindo. Ei! Ei! Madame! Ei! Eu tenho telefone à seu telefone. Quem é a minha irmã em seu telefone? Você pode ter confiado em seu telefone. O que você fala em inglês? Eu estou vindo em inglês. Não há problema. Fata-feira, eu vou me falar... People! O que você... O que você... Ei! O que você vinta para a telefone? Onde você vinta? Eu não posso te dizer? Ei, eu não me sei o que você diz. Eu não me sei o que você diz. Ei, eu não me sei o que você diz. O que você vindo para a telefone? O que você vem aqui? Sim, ok, listen. Vou dar uma vez em seu tempo. Estou esperando. Estou esperando que você vá em 30 pontos. Você vai em 30 pontos. Vou fazer isso. Não é uma frase. Tudo bem. Essa pessoa me disse. Vou mandar um telefone para ver se eu não me enganhar com alguém. Quando eu dou a mão para ele a mão, você não está devendo prestar a mão para ele. Não está devendo prestar a mão para ele. Você está devendo prestar a mão para ele. Eu acho que ele vai fazer apenas. Não me engane. Não me engane. Não me diz, não me diz, não me diz, não me diz. Não me diz, não me diz, não me diz. Não me diz. Ei, Gana. Oh, é que você começa? Você tem o seu filho aqui no dia? Eu não sei. Sobolo, você pode imaginar? Não, eu não posso imaginar. Sobolo, você conhece meu filho, minha filha, ela que eu trouxe para o templo. Ah, títi, títi. Ah, títi. Ah. Pô, eu vou convar você. Ah. Pô, eu vou traduzir agora. Ah, eu vou traduzir agora. Ah, eu vou traduzir agora. Ah, tá, títi, mas não me diz, você me diz. Não você diz. Você disse que sou o cara mas é esse. A gente estava aqui, não me diz, não me diz. É aqui, o inglês. Ah, eu não me diz. Pra ninguém ver com engredir. A gente, ela veio aqui, tudo quer mais. Não fui ver com fruíça. Então eu disse à minha irmã, eu não tenho crédito, então relaxa para mim e eu vou chamar minha irmã em seu telefone. A sua telefone? A sua telefone. Quando eu recebo a telefone, eu abro a parte da fronteira. Sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Gставля prem! Por que você tem o seome? Por que você tem você? Por que você tem o seome? Esse, o seome se perla a estalers� poker. Murphy, of course! Por que você tivesse o seome Christo? N� vamo a mais假ida! Pelo estranho, o professe é demais. Avê,ydia! Por que você pediu? Madame... Onde está o seu telefone? Eu disse que ele estava cá na noite. Dia 7.38. Eu vi um cara de um cara. O seu telefone. Eu disse que ele estava lá fora. Mas ele estava lá fora. Então eu estava lá fora. Onde está ele? 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 Eu sei que ele estão ligada. Está ligada em casa. Este é um homem chamado de álila. Se não? Tem um homenagem. Deixa ele lá para ela. Você vai cumprir e virar ele? Ok, está ligada em casa. Não tem outro carro. Se eu não me engano, eu não me engano. Que tu é o homo? Ei! Padra, vamos lá... Vamos lá... Vai lá... Calala! 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 Vai lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah! A se gente vira lá... Quem vai lá? Não, não sei... Não sei o que você está aqui... Fala! Fala! Você se vê agora é só uma 엄마. E agora vamos na casa. Mas, se fala em casa, eu vou falar uma mulher com a 11 anos. Vê que comigo! Eu vou falar em casa, não, eu não tomei ser mais de uma casa. Eu espero que minha mãe, ou elas... ان Pegues, a a ae Halchoff Derrugada Não está Ahminha Bannerga Mathe onde? Calala Seu nome a queridos chamadas em O segundo das quem está a comér Euro Ar nada O irmão table E всем todo horse Ahminha Banner even delante E aí reinform 기� captions 20? 20? Ah, cê é fãnã! Sarah, I like half-a. Hey! Costi. Half-a. Half-a. I like half-a. Ah, could be half-a. Half-a. Assi. Adagione vai se cair. This room will be good. Uh-huh. This room will be good. Yeah. Masis Abidão come from. olha só It's a guitar It's a guitar They say you want these types of phones 3 3 I give you Samsung or Infinix One 3 If you said the way you have this phone I swear I want you to hit it My phone I will balance you É o dinheiro? Ei, você conhece o negócio. Come aqui, me trouxe mais clientes. E eles me trouxerem mais. Não, não, não. Eu vou te trazer. Então... Você diz, você tem aqui. Você tem aqui. Não, não. 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 Não, não. Meu amigo, não. Dê o dinheiro. 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 Estou assistindo. Dê o dinheiro, perguntou. Você deve falar disso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Cae o povo! Quando você está fazendo o povo é saída fã? Não está agora, não é errado! A gente não está fazendo a vida! Eu não sei o que está. Está para o povo. Eu estou fazendo a vida fã! É isso aí eu sou? E aí! O que é isso? É isso aí! É isso aí! O que eu posso fazer? Posta, b historia! Tem que ser aqui! Não tem que ser! Vamos! Porque eu não sou um. Mas você sabe que é que tem que ser! Estar isso aí. A proposta que diz que é isso aí eu tenho! Que eu não sou você! Está groupindo minha casa! Jáợi te deus! O que você Black Panther vai dar uma obra de raiz! Você tem que falar! Você tem que fazer você. Você tem que falar! Não pode acordar! Eu não estou de golpe! Não é? Não estou de golpe! Não estou de golpe! Eu não estou de golpe com você! Que dia! A galera! O que você acha que é uma hora aí te deve fazer? Para você? Eu não posso falar! A galera que é uma hora aí! A galera que já tem mais uma hora aí! É isso aí! O que você está aprendendo a hora de ir na minha rua? Não, 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 não É que é meu favorito? É que você é meu favorito? Meu favorito! Ah, eu morro amigo que eu não me lembre! Ah, o senhor é meu favorito? Você disse que eu era bem lá assim? Haaa! O meu caralha! Haaa! Ah, o senhor é meu favorito! Ei! 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 É que tu é meu favorito? Fácil, um minuto! É que tu é meu favorito? É que tu é meu favorito? a gente vai... se faz burro de chuva tem de chaleche o que iso? o pegou em bocs ai! você virou a um membro! você quer se fazer um bom prazer mim de novo ai 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 o que é o que é? E aí E aí E aí Adorei Eu soube Ok, ok Música Eu sei o que? Meu Deus, vamos brincar Eu soube Não! Só aqui. Está ao meu canado... Fala igual, isso aqui. Fala igual, vamos lá, vamos з postos! Para que qualquer coisa aí nos livros! Fala igual, está aqui? Então aqui entra? Começa porque quando des joyfulalidade saiborica prépara os caminhos da roupa right? Que tal? Que tal? Que tal? Mas vamos lá no meu coração de você mesmo! Não! Speak ingles! Você é prostituta! Ei! Papa e ai? E aí é a família? Me? O que é? Vamos lá! O que foi? Já vou te ler! Não, não, não... Tchau! Vai! Ah... Essa é a coisa... Tchau! Vamos lá! Vamos lá... Esse homem, como o homem que morra, é do deverá sofrer. Ele não vai sofrer. Você sabe o cara que morra, morra? Você sabe o cara que morra? Você sabe o cara que morra sofrer. Então o cara que morra, morra? Quando morra sofrer. Ele não vai sofrer. Ele não vai sofrer. Nós não pávamos, nós vamos sofrer. Vamos para o time de se morrer? A criação. Nós somos 10 milhões de reais. Chiegue de ser um prazer. Tchau. Nós somos 10 milhões de reais. É isso que morreram por um prazer. É isso que morreram. É isso que morreram. Eu quero tomar isso e eu quero ficar de cima! O que é que... Eu quero que não se venha enganar a me Cafe com gente E tem que fazer isso aí na sala de fior de casa! Você não consegue? Você não consegue? Você quer que não faça isso aqui? O que é que é que você quer que você esteja aqui? Eu não sei quem ele tem... Eu não sei que vive ele em prisão porque... Não sei que você... Eu não sei quem você está aqui... Ok! Não sei se eu não tenho... você vai? não vai? não vai? ah eu não quero eu não quero ... eu não quero isso eu não quero O que você tem aqui? O que você tem aqui? Juntos com a minha TV para fazer isso. Eu estou com a minha TV. Eu estou com a minha gente. Mas a minha revida está aqui. Eu estou com a minha gente. Eu estou com a minha gente. Eu estou com a minha mãe porque eu não estou com a minha mãe. Vai! Você está com esta mãe? Dá para que me deixe, você tente. Você vai me chamar? Você vai me chamar. Você vai me chamar? Tá. Que isso que você tente? O que você tente? Você quer que eu pegue. Você não faz isso. Você vai te levar? Você vai me chamar. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. porque fãs tentativas e saventerem desse aqui então tu faz um bote em sua verdade Lá Bина dessa fazer um bote em suas artes dois assumir o bote de traste elle em comem sugars não sei? vamos usar tal bote de traste afetou que tu nunca fez Pai no andar as amputas try esse bote de traste яла euasting asçekas A gente não deixa C� donna He-he-he Isso já vai lá Isso já vai lá Não é que ele ainda vai lá He's sozinho Nossa, olha, olha, olha Ela eu tô aqui, olha Tá, acho que eu tô aqui Ele vai lá Você tá aqui pra escrever Essa é a gente, olha É Eu vou fazer isso Hum Ele é Então, meu favor É Ok, né Ok, bom Ok, bom Ok, Rua, action Ok 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 A CIDADE NO BRASIL